Nós estamos falando do altar do sacrifício que produz o sobrenatural. Sacrifício que quando você chega no altar, você vai receber o que tem no altar. A Bíblia diz que quem serve o altar tira do altar o seu sustento. Então, a cura, a prosperidade, a libertação, a transformação, o casamento, a felicidade que você quer estar no altar. E a Bíblia, preste atenção antes de colocar o testemunho, para você ir pensando. A Bíblia faz menção de conquistas e de vitórias ao longo dos anos através do altar do sacrifício. Aí, algumas pessoas que na sua maioria não leem a Bíblia, não conseguem estudar a Bíblia e querem já opinar, querem ser professor sem nunca ter sentado na sala de aula, se julgam teólogos sem nunca ter lido a Bíblia, eles fazem uma confusão, uma salada, com respeito a sacrifício, com respeito a dízimo, com respeito a lei e com respeito a tal da graça. Aí, o que não aceita dízimo, o que não aceita oferta, o que não aceita sacrifício, o que é apegado a dinheiro, o que é papel, o que o Deus dele é o dinheiro, justamente esse se fia simplesmente em dizer, não, eu estou na graça. E porque eu estou na graça, então eu não preciso mais seguir esses costumes que existiam no passado. chegam ao cúmulo, ao absurdo em dizer que Jesus aboliu o dízimo no Novo Testamento. Não sei em qual Bíblia que ele está lendo, porque pelo menos na minha Bíblia tem vários versículos no Novo Testamento, por exemplo, que fala sobre o dízimo. Hebreus 7 fala sobre o dízimo. Mateus 23 fala sobre o dízimo. Jesus pregando e dizendo, foi uma das vezes que Jesus não condenou os escribas e fariseus 100%. Nas outras pregações, Jesus condena os escribas e fariseus 100% naquelas atitudes, dizendo que eles estavam fazendo o que era certo, mas com a motivação errada. Jesus estava dizendo assim, vocês jejuam, isso aí é certo. Só que a motivação do jejum é errado. Vocês jejuam para mostrar para os outros. Vocês oram, está certo, mas a motivação da oração é errada, porque vocês oram nas praças para mostrar para os outros que vocês oram. Mas o que vocês praticam é completamente contrário àquilo que vocês fazem. No que diz respeito a Mateus 23, Jesus está dizendo, vocês dão o dízimo do hortelã, do êndro, do cominho, vocês dão o dízimo até das mínimas coisas. Só que vocês negligenciam preceitos mais importantes da lei. Porque muitos dizem que a lei foi abolida. O Antigo Testamento foi abolido. E que em Jesus não tem mais a lei. Tá bom. Aí Jesus está dizendo, vocês dão o dízimo das mínimas coisas, que está certo, só que vocês negam os preceitos mais importantes da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. E aí Jesus complementa dizendo, deviais fazer essas coisas, continuar sendo dizimista, nos mínimos detalhes, mas sem omitir as outras. Sem falhar nas outras. Não é porque eu estou acertando em uma que eu tenho condições, crédito para viver no erro das outras. Jesus deixa claro isso. Quando alguém pergunta para Jesus sobre imposto, imposto, taxa a pagar, Jesus fala assim, cadê a, de quem é a foto na moeda para pagar imposto? Vamos dizer assim, de César. Aí Jesus diz, então, dai a César o que é de César. Paga suas dívidas, seus impostos. E dai a Deus o que é de Deus. Algum teólogo que nunca leu a Bíblia vai dizer, não, ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de espirituais. E por que ele está usando o imposto? Então, dai a Deus o que é de Deus. E outros versículos mais. Ô bispo, o que muda da lei para a graça? É simples você entender. É muito simples. Algumas coisas da lei, da lei, Jesus vai reformar. Ele vai mudar. Por exemplo, na lei, dizia, odeia os seus inimigos. Então, na graça, em Jesus, ele diz, ora pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos. Na lei, tinha que guardar o sábado. Na graça, Jesus condena o guardar o sábado e diz que o homem é maior do que o sábado. E Jesus troca o mandamento de guardar o sábado por um outro mandamento. Esse outro mandamento, se eu não me engano, depois você vai ver em João 13. João 13, 34. Ele diz, um novo mandamento, vos dou que ameis uns aos outros como eu vos amei. Enfim. Jesus, na lei, algumas coisas ele mudou. Reforma. Não tudo. Paulo vai dizer que... O próprio Senhor Jesus vai dizer que não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Depois, qualquer hora dessa, eu vou fazer uma pregação explanando isso. Para você ficar bem claro na sua cabeça. No Antigo Testamento, o sacrifício para vencer as guerras, inimigos, lutas, enfim, não tinha nada a ver com o sacrifício de animais para perdão de pecados. O sacrifício para perdão de pecados, de animais, foi abolido na graça. Jesus foi o próprio sacrifício pelos nossos pecados. Hoje, eu não preciso matar um cordeiro para ser perdoado. Sim ou não? Então, algumas coisas na lei teve reforma. Mudança. Outras coisas na lei teve amplitude. Na lei diz, não adulterarás. Jesus ampliou. Eu ainda digo que aquele que olhar para uma outra mulher, com pensamentos impuros, com desejar, com cobiça, já pecou, já adulterou. Então, tem coisas que Jesus ampliou. Ele não cancelou. Ele não revogou. Agora, se você já ouviu alguém dizendo que em Jesus não precisa mais dizimar, não precisa ter a prática do dízimo, pede para mostrar onde que Jesus aboliu isso. Mostra para mim na Bíblia. Se mostrar na Bíblia, eu como a Bíblia. Rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Simplesmente, muitos, quando toca no Deus dele, que é o dinheiro, ele dá as costas para Jesus. Ele dá as costas para Deus. E o diabo sabe o poder do sacrifício. O diabo sabe que quando você entende que o sacrifício, a oferta de sacrifício no altar, é muito mais sobre, quando você entende isso, porque o diabo sabe o que é isso, é muito mais sobre o ofertante do que propriamente a oferta, você vem para o altar considerando a Deus como o mais importante da sua vida. Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Deus se agrada do ofertante e da sua oferta. Deus não se agrada de Caim, o ofertante, e nem da sua oferta. Porque Abel, ele passa no rebanho e ele vai escolher o melhor animal. Ele vai escolher o mais robusto, o mais perfeito, ele diz, é para Deus. Primeiro para Deus. E Deus se agrada dessa honra. Caim vai pegar qualquer coisa, que para ele não vai fazer muita diferença, e ele vai dar para Deus. E Deus não se agrada dessa atitude, tal como ele diz em Malaquias, que se eu sou o pai, cadê a minha honra? Se eu sou o senhor, cadê o respeito? E ele vai entrar na questão oferta. Ele vai dizer, vocês colocam no meu altar o animal coxo, o defeituoso, e vocês pensam o quê? Que a minha mesa, o meu altar é desprezível? Vocês colocam o pão bolorento e vocês acham o quê? Que eu me agrado disso? Então, Jesus vendo as pessoas dando oferta, a Bíblia faz questão de dizer que ele estava no gasofilácio, observando as ofertas, e quando todos deram, ele chamou os discípulos e disse, essa viúva deu mais do que todos esses. Jesus disse que uma mulher que deu duas moedas, ela deu mais do que todos. E Jesus faz questão de dizer, tiveram ricos aqui que deram grandes quantias, mas era o que sobrava. Essa mulher deu todo o sustento. Jesus não olhou o valor monetário, Jesus olhou a consideração que ela teve para com ele através da oferta apresentada. A oferta, ela leva o DNA, a digital do ofertante. A oferta, ela traz o seu CPF. Se você pegar, todo mundo pegar uma nota de 100 reais agora, quem, às vezes não vai ter, né? Agora, né? Por enquanto. Então, vamos mudar. Se todo mundo pegar uma nota de 2 reais e der agora, aqui, se a gente juntar todas as notas de 2, é só nota de 2. Só que cada nota tem um DNA. Cada nota tem uma história. Cada nota tem um CPF, tem uma pessoa por trás dela, representando ela. Não é dinheiro por dinheiro. Deus vai se agradar de um, porque aqueles 2 reais era passagem para ele ir embora. Era para inteirar a passagem. Ele vai ter que ir a pé. E de outro, é o que sobra. Não faz diferença. Só que ambos querem ver a glória de Deus. Ambos querem ver o poder de Deus. Eu disse outro dia, repito, que Gideão, ele saiu da caverna, porque sete anos vinham gemendo, sofrendo. Tudo que plantava, os inimigos roubavam. E Gideão sai da caverna para malhar o trigo, onde os inimigos ali já estavam, revoltado. E Deus aparece para ele, o anjo aparece para ele, mas não aparece para ninguém dentro da caverna. Só apareceu para aquele que estava inconformado, revoltado com a situação. Enquanto não saísse ninguém daquela caverna com tal atitude ou revolta, Deus não poderia fazer nada. Enquanto você, grava isso na sua cabeça, enquanto você for acomodado, conformado, enquanto você achar que é karma, que é destino, que é cruz, ninguém poderá te ajudar, nem Deus. Enquanto você achar que é normal o sofrimento, que todo mundo sofre, que todo mundo padece, nem Deus poderá interferir. Nem Deus poderá te ajudar. Quando Gideão está lá malhando trigo, a Bíblia diz que o anjo aparece para ele. Parece que eu vejo Gideão malhando o trigo injuriado, indignado, dizendo assim, se aparecer um midianito, eu mato ele, porque eu não aceito mais essa situação. Quando o anjo aparece e diz assim, Deus é contigo, homem valente. Está na ponta da língua. Gideão vai dizer assim, cadê as maravilhas que os meus pais contaram que o Senhor fez no passado? O que adianta eu saber que o Senhor fez maravilhas no passado se eu não vejo hoje essas maravilhas? Gideão vai cobrar a promessa, Gideão vai cobrar a palavra, o cumprimento da palavra. Mas Deus, repito, não apareceu para quem estava na caverna. E aí eu quero que isso fique assim, eu estou repetindo para ficar na tua cabeça. Gideão, na hora que ele responde dessa maneira, o anjo representando Deus, porque vai dizer, o Senhor se virou para ele, o próprio Deus vai dizer, vai nessa tua força, revolta e livra Israel das mãos dos midianitas. Deus está dizendo para mim e para você, vai. Não é corre do altar, não. Não é se esconde, não. Deus está dizendo, vai, porque você vai vencer. Aquilo que humanamente falando é invencível. Você vai mudar aquilo que humanamente falando é imutável. Não dá para mudar. Quando Deus diz para ele assim, é nessa força que você vai vencer, porque eu sou contigo, nós vemos Deus escolhendo Gideão para a vitória. E aí a frase é, Gideão, ele era um revoltado, inconformado, por isso que ele saiu da caverna, né? Ele era um inconformado, um revoltado, porque Deus escolheu ele? Ou Deus só escolhe ele por ser ele revoltado, inconformado? A nossa postura nos eleva ou nos derruba. As nossas ações ou falta delas determinam o nosso futuro. São nos mínimos detalhes que nós somos aprovados ou reprovados. Gideão, com aquela atitude, provocou o milagre. Aqueles que estavam dentro da caverna, que poderiam crer mais do que Gideão, poderiam conhecer a Bíblia mais do que Gideão, mas não tinham postura e atitude de fé, não viram o poder, não viram Deus. Deus não pode aparecer para eles. Aí nós vamos pegar na Bíblia N exemplos. Vou só recapitular o que já falamos outros dias. Gideão vai levar as pessoas, os homens que iam para a guerra com ele para beber água. Deus manda levar eles na fonte. Aqueles que mergulharam, Deus falou, volta para a caverna. Aqueles que beberam, levando a mão, a boca, a Bíblia diz como vigiando, como se fosse vendo, ficasse vigiando para ver se o inimigo aparecia. Deus falou, separa eles, porque com esses 300 você vai vencer. Quer dizer que o jeito de beber a água determina quem é valente? Quer dizer que a postura, na hora de beber a água, vai determinar quem vai vencer? São nos mínimos detalhes, repito, que nós somos aprovados ou reprovados. Se o jeito de beber a água vai determinar quem vence ou não, a nossa postura aqui dentro da igreja é a mesma coisa. Numa campanha de sacrifício, a primeira coisa que tem que acontecer é eu entrar. Mas eu nem sei ainda o que Deus quer, como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir o meu sacrifício, mas eu estou dentro. É o meu jeito de beber a água. Eu estou no grupo dos que vão vencer. Eu estou no grupo dos que estão decididos a obedecer. Eu estou no grupo dos que estão revoltados, porque sei que Deus quer fazer muito mais. E a revolta é muito relativa. Não é porque você está num momento ou já subiu alguns degraus da sua fé que você pode relaxar. Deus tem muito mais a fazer. As vasilhas vazias que Ele mandou pegar na viúva, pegar na vizinhança, na época que aquela mulher viúva estava na miséria, Ele disse, pega muitas vasilhas vazias, derrama o azeite em uma, quando encher, coloca parte, coloca de lado. Aconteceu milagre, foi curado, recebeu uma bênção, uma porta abriu, mudou aqui, mudou ali, já é maravilhoso. Mas Deus está dizendo, bota de lado, porque tem outra vasilha para encher. Deus está dizendo, olha para frente, não fica parado não. Tem muito mais milagre para acontecer, tem muito mais para você receber, não para a tua glória, mas para a glória dEle. Para a glória dEle. Ele está dizendo, tem vasilhas. Quando acabaram todas as vasilhas, a Bíblia diz que o azeite parou e não acabou. O milagre não acaba, ele vai parar. Você parou de agir, você para de receber. Você parou de crer, você parou de obedecer, você parou de vir para o altar, você para de receber. Então, se você, ou na hora que você chegar numa situação boa, não acomoda, porque o bom é perigoso. O bom é perigoso. Eu conheço pessoas aqui que quando ela tinha menos, ela fazia mais para Deus. Hoje ela tem mais e ela faz menos. Eu conheço pessoas que quando não tinha carro, não tinha dinheiro do ônibus, ela vinha a pé, ela pulava com a traca do ônibus, passava vergonha, mas ela vinha para a igreja. Hoje ela tem um carro, hoje tem condições, ela tem mais condições de fazer para Deus e ela faz menos, ela vem menos. Deus só era tão valorizado naquela fase de desespero que ela precisava muito de uma mudança. E tão logo aconteceu, a vasilha encheu, ao invés de ela continuar obedecendo, perseverando, buscando, ela simplesmente afrouxou na fé. Ela simplesmente abaixou a guarda. Então, se o levar a mão, a água boca determina quem vence. O sair da caverna determina quem vence. a postura, a forma de responder Deus, determina o milagre. Eu preciso hoje tomar muito cuidado. Nós precisamos hoje nos avaliar. A mulher vai chegar para Jesus, vai dizer, a minha filha está horrivelmente endemoniada, só que é uma mulher cananéia, não é do povo de Israel. E Jesus, na hora, vai dizer, mas o pão da mesa é para os filhos, não para os cachorrinhos. O pão da mesa é para os filhos. Essa mulher vai dizer, pois é, mas os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa. Quando ela fala essa frase, parece que Jesus pula, vibra. Jesus diz, grande é a tua fé. Pode ir, que por causa dessa palavra, tua filha está liberta. Se é hoje, um povo hoje, nos dias atuais, sentimental, que qualquer coisinha lacra, qualquer coisinha bloqueia, qualquer coisinha fica emburradinho, se é hoje, a pessoa ia sair metendo o pau em Jesus, ia sair criticando, meu Deus, como que pode? Me chamou de cachorro. Eu fui lá com um problema, ele me chamou de cachorro. Ia perder o milagre. Sim ou não? Ia perder o milagre. O centurião foi buscar a cura do seu servo e Jesus falou assim, eu vou lá na tua casa. Nesse episódio, Jesus se prontifica, eu vou lá. Quem não queria a visita de Jesus em casa? Todo mundo. Mas o centurião falou, não precisa. Eu sou homem sujeito à autoridade também, eu digo, aí esse vai, ele vai, esse vem, ele vem. Uma palavra, que o Senhor der, eu creio que ele vai ser curado. Jesus também se admira da fé e diz, nem em Israel achei fé como essa. O mesmo Jesus do Novo Testamento que disse que não achou fé em Israel como aquela, está procurando. Só acha quem procura. Ele está procurando. pessoas com postura tal como do centurião, tal como da mulher cananeia, pessoas que estão crendo na sua palavra e na hora o rapaz foi curado. Então, talvez, tenhamos milagres não recebidos, porque quando Jesus esperava da gente uma postura de fé, nós manifestamos a dúvida. Jesus esperava da gente uma postura de obediência, nós manifestamos uma desobediência. Talvez Jesus esperava mais da gente e a gente não está fazendo. O estar na presença dele significa a gente crescer a cada dia, amadurecer a cada dia. A palavra dele precisa nos amadurecer a cada dia. Tem coisas coisas ainda. Eu estou meio que tentando abrir o seu entendimento, fazer você entender que a promessa de Deus, a palavra de Deus não mudou, não. Ela continua sendo a mesma. Ele continua sendo o mesmo. Por isso eu digo, se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia, porque é impossível você obedecer e sua vida não mudar. Quando Gideão pede as maravilhas, Deus vai colocar ele à prova. Você quer ver maravilhas? Gideão, quero. Então você vai pegar o segundo boi de sete anos do teu pai e vai sacrificar no altar. Deus vai chamar Gideão para o sacrifício. Só que Deus vai pedir um sacrifício que vai colocar Gideão numa situação ruim, aparentemente. Porque, primeiro, o boi de sete anos era o que tinha de maior valor financeiro, porque substituiria o boi mais velho para arar a terra. O boi de sete anos era o único carro da empresa. O boi de sete anos era a única máquina da empresa. O boi de sete anos era o futuro da empresa, porque eles trabalhavam com lavoura. Além disso, a família era pobre, pobre, e Gideão era o menor da casa. Então Gideão não tinha moral nenhuma para chegar para o pai e falar, eu quero esse boi aí. Não tinha condições. Aí eu queria muito que você se colocasse no lugar de Gideão e aprendesse uma coisa com o sacrifício. Anota para você nunca esquecer, quem não tem testemunho de sacrifício não terá testemunho de vitória. Se eu fizer uma fila aqui e pedir para você falar qual o maior milagre, a maior maravilha que você quer ver ainda esse ano ou nesse ano de 2024 concretizada, eu sei que nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos, vamos ouvir aqui pedidos maravilhosos. Alguns mais urgentes, pessoas que precisam sair do anonimato que estão com a dívida impagável, outras uma doença incurável, outras querendo conquistar bênçãos econômicas, astronômicas e assim por diante. Mas aí depois de você me falar qual é o milagre, a maravilha que você quer, eu vou fazer uma pergunta, o que você vai sacrificar no altar? O que você vai colocar no altar do sacrifício para que essa maravilha aconteça? aí você vai começar a gaguejar, mas é que eu estou pensando, talvez vai começar a gaguejar, porque na hora de vir para o altar do sacrifício, a maioria quer receber os benefícios, mas na hora de vir deixar de contar com o que você tem de maior valor financeiro e contar com Deus, você tem dificuldade. quando Deus chama para o altar do sacrifício, Ele sempre vai especificar e pedir aquilo que seria hoje a sua garantia, aquilo que seria hoje o seu pé de meia, aquilo que seria hoje o seu apoio, porque Deus Ele diz, você vai deixar de contar com isso para contar comigo, que eu sou infinitamente muito maior do que esse valor, seja 10 mil, 100 mil, 1 milhão, seja um bem, seja uma joia, seja lá o que for. Deus Ele está dizendo assim, o que eu tenho aqui é ilimitado, o que você tem aí é limitado, pega isso aí que não vai resolver o seu problema ou mudar a sua vida, porque se resolve, vai lá e resolva, pega isso aí com a sua obediência e coloca no altar, com a sua vida e coloca no altar, é sobre ofertante que eu estou falando, não a oferta, é sobre ofertante, e aí a pessoa que realmente está disposta a ver a maravilha, ela não vai pensar duas vezes, Gideão pega o boi do pai de madrugada e sacrifica, quando o pai levanta de manhã o pai quer matar Gideão, o pai quer matar Gideão, só que depois o pai vai agradecer Gideão, Gideão também pensou, se eu não faço para Deus, mais cedo ou mais tarde os midianitas que eram 125 mil homens vão encontrar o segundo boi e vão levar e vão levar o segundo boi, se eu não faço para Deus e mudo essa situação, mas cedo ou mais tarde os inimigos vão levar embora, vão roubar, mas cedo ou mais tarde eu vou perder, então Gideão determinado a ver as maravilhas vai para o altar e aí Deus vai dando estratégia, direção, como fazer para ter a vitória sobre os midianitas e Gideão para terminar a história que era o menor ele vai ser juiz de Israel a pergunta é você quer ver as maravilhas de Deus ou ficar dentro da caverna continuar com essa vidinha está bom chegar onde chegou já está bom ou continuar do jeito que está já está bom bispo não, eu não quero não eu não quero ficar dentro da caverna eu quero ver a maravilha se cumprir eu quero ver a promessa se cumprir eu quero ver Deus na minha vida para testemunhá-lo para mostrar quem ele é através do meu testemunho então Deus se você quer ver as maravilhas vai te chamar vai te chamar a prova e Deus é específico ele diz assim eu quero o cordeiro macho de um ano sem defeito eu quero o segundo boi de sete anos do seu pai eu quero o Abraão teu filho Isaac aquele que eu te dei que você sacrificou tanto para ter o teu filho Isaac a saber aquele que você ama Deus ele não deixa dúvida quando você toma a decisão de obedecer de se render de sacrificar Deus vai preparar o sobrenatural sexta-feira nós apanhamos aqui vários testemunhos e vamos continuar quem tiver testemunho resultado que você fez um sacrifício eu quero que você conte o testemunho conte conte o que aconteceu qual a evolução o que mudou depois que você veio aqui para a igreja hospital da alma depois que você veio para o altar o que mudou qual foi a evolução aí você conta o que vai acontecer você não precisa contar porque vai acontecer conta o que aconteceu e se não aconteceu ainda vai acontecer mas se não aconteceu você precisa dar uma avaliada também será que Deus não esperava mais de mim ou será que eu não fiz o que era para eu fazer você precisa se avaliar você precisa se autoanalisar e aí dentre esses testemunhos que todos que deram disseram sobre o sacrifício sacrifício que no momento era o chão dos pés era não era nem o que tinha era o que geraram juntaram e jamais poderiam humanamente falando colocar no altar mas tão logo obedeceram houve essa multiplicação o resumo aí eu vou colocar o testemunho do pastor Juscimar mas o resumo é que o pastor Juscimar vai colocar 18 mil reais no altar como oferta e depois desse sacrifício dos 18 mil que ele devia 150 mil na empresa quebrada hoje tem três carros ano 2024 tem três empresas acho que é três carros três empresas onde que você coloca 18 mil com a instituição financeira corretora que você aplica 18 mil e dois anos isso multiplica dessa forma é só o altar não tem bolsa de valores não tem criptomoeda não tem nenhum investimento que dê mais retorno do que o altar do sacrifício não tem tinha um casal aqui sexta-feira eles saíram seis da manhã de São Paulo chegaram aqui 18 horas para a reunião das 19h30 acho que 10 horas de carro eles falaram assim depois da reunião para mim nós só viemos aqui para pegar o envelope da campanha eu queria pegar em mãos porque eu vou trazer também no dia 17 ele falou nós somos membros virtuais tudo que o senhor prega virtualmente a gente está lá em São Paulo a gente faz a gente começou a dizimar aqui ele falou eu estava morando de favor com a minha sogra com a minha mãe eu perdi tudo eu tomei uma volta aí nas finanças eu perdi tudo eu fiquei com uma dívida de 40 mil que era impagável e estava morando de favor a única coisa que tinha na época que eu comecei a dizimar que foi sobrando foi sobrando não que não dava para pagar a dívida e que eu estava meio tentando me segurar o que eu tinha era 10 mil quando eu assisto o culto só chama para ser dizimista fiel eu pego primeira coisa mil reais do dízimo mil reais para dizimar mas quem está morando de favor numa situação de desespero com dívida de 40 mil aí ele falou dizimei aí fiz o voto do menor virar a ser mil o mínimo uma nação forte aí Deus ele trabalha com informática Deus abriu uma porta aí eu aluguei aluguei uma uma casa e comecei a trabalhar e veio um voto do altar para sacrificar o que tinha colocamos no altar para resumir ele disse assim o meu faturamento no ano era 38 mil reais pega 38 mil e divide por 12 dá menos de 2 mil por mês ou não dá 3 mil 3 mil 3 mil vezes 12 36 pronto era o salário dele no ano trabalhando com informática ele falou assim hoje sexta anteontem esse ano eu já estou com 400 mil de faturamento olha o que que mudou ele disse eu estou pegando todo o faturamento que eu estou tendo nesse mês porque ele está falando dos 400 mil no ano mas eu estou pegando ele falou assim eu que tinha em média 3 mil por mês que era 38 no ano tem empresa que eu presto serviço câmeras informática e tudo ela me paga 20 mil tem outra que me paga 10 mil tem outra que me paga 5 tem outra que me paga 30 e assim por diante hoje ele tem carro a esposa tem carro comprou apartamento então ele disse eu estou colocando no altar porque eu sei o poder do altar eu queria muito que você entendesse que essa campanha que nós estamos tendo do dia 17 de dezembro que você vai preparar o seu segundo boi de 7 anos não é para o altar tomar o que você tem mas é para você receber multiplicado é para acontecer o que ainda não aconteceu é para você elevar de nível só que Deus ele fala no individual eu prego no coletivo mas ele fala no particular eu estou pregando e Deus está dizendo assim o seu segundo boi de 7 anos ele coloca foto ele coloca na tua cabeça é esse valor aí é esse carro aí é esse bem aí é esse dinheiro que você ia comprar é esse dinheiro que você ia investir é o que está aplicado é essa joia Deus ele disse é isso aí deixa de contar com isso aí para contar comigo aí cabe a você Gideão cabe a cada um entender é comigo eu creio a palavra vai se cumprir a promessa vai se cumprir aqueles que estão aqui desde o início eu sempre falo se você não crer não faça mas fica aqui nos cultos pelo menos para você ver que quem crê que quem obedece muda de vida e aí agora nós vamos começar a apanhar os testemunhos e aí cabe a cada um entender poxa ou eu estou nessa fila ou eu vou estar porque eu vou agir a fé ou das duas uma o que que eu não fiz então porque a mesma palavra que eles receberam eu recebi a mesma oração que eles receberam eu também recebi o que que está faltando eu fazer você que já tem o seu envelope do sacrifício fique em pé por favor quem está virtualmente e já tem o seu envelope do sacrifício fique em pé e quem e quem não crê você que está aí virtualmente e acha que é para roubar teu dinheiro para te enganar meu amor preste atenção fecha aqui a câmera eu não estou pregando para você eu não estou pregando para você eu acho que você que está virtualmente e critica e duvida você poderia até desligar desligar espera mais a noite para você assistir o fantástico quem sabe assim alguma coisa muda na tua vida agora se você crer fica aqui continue aqui que aí você vai ver o que que é fantástico que a sua vida ser transformada amém aí permaneça você vai ver a sua vida ser transformada é simples é para quem crê o bispo eu ainda não tenho envelope não mas eu quero mudar de vida eu quero alcançar as maravilhas fique em pé também no seu lugar e quem está virtualmente já está vivendo a fé fique em pé no seu lugar porque chegou a hora de você ver as maravilhas você vai pegar um envelope você vai escrever o seu pedido quem tem a cartela de namã você escreve na cartela atrás da cartela não dos papeizinhos da cartela e traz o pedido junto quem é membro virtual não dá para vir aqui você vai fazer um print do envelope vai orar com a gente seis da manhã todo dia de segunda a sábado que a gente ora daqui do altar e você na hora que você for fazer o seu sacrifício você vai transferir para as contas da igreja e vai mandar o pedido também tem gente aqui que você já tem o segundo boi você já tem o seu sacrifício tem outros que vão ter que gerar eu costumo dizer assim quem não tem nada quem não tem nada você vai fazer o voto do menor virar a ser mil como diz a bíblia o mínimo uma nação forte você vai fazer o voto de mil reais para cima você vai preparar o seu voto de mil reais para cima porque em breve o menor salário valerá por mil a menor renda valerá por mil o bispo se eu lutar lutar até o dia 17 eu não consegui os mil o que você conseguiu você vai colocar sendo sangue sacrifício lágrimas coloca no envelope que Deus vai te honrar é diferente você chegar no dia 17 pegar qualquer coisa e colocar no envelope e achar que Deus vai te honrar sem que você tenha feito por onde então se você não tem o seu envelope coloca aqui no altar aqui pastor Jussimã se você não tem pega aqui o envelope no altar quem não tem pega aqui não pode deixar aí mesmo só um montinho mesmo quem quiser pega aí quem não tem e quer bispo eu ainda não tenho mas eu vou fazer o meu sacrifício porque eu verei as maravilhas eu não vou colocar no altar o que eu acho o que eu quero mas eu vou colocar o que Deus pede e se tem alguém que sabe pedir a Deus porque Deus Ele conhece cada um de nós eu sei quanto você tem aí na carteira sei e nem preciso saber porque quem é que vê e sabe aquilo que realmente é o meu segundo boi de sete anos é o próprio Deus feche os olhos coloque as mãos na cabeça você que está na campanha do sacrifício e com as mãos na cabeça fala assim meu Deus eu quero obedecer a tua voz eu quero ver as tuas maravilhas eu quero testemunhar a tua grandeza eu já entendi que o altar do sacrifício é passagem obrigatória para quem quer ver as tuas maravilhas por isso meu Senhor eu vou obedecer a tua palavra eu vou sacrificar o que o Senhor quer o que o Senhor pede não o que eu acho mas o que o Senhor pede eu vou para o teu altar em o nome de Jesus amém amém pode sentar por favor podem sentar vamos ouvir aqui o testemunho só para ser mais rápido porque na sexta eu fiquei apanhando os testemunhos e aí não deu para pregar hoje eu vou chamar no final da reunião quem puder contar o que já aconteceu na sua vida no tempo que você está vindo aqui na igreja para eu gravar aqui o seu testemunho porque aí não tem problema eu já preguei e quem não puder esperar eu vou pelo menos gravar o testemunho que todo dia seis da manhã na oração nós vamos nós vamos colocar aqui o seu testemunho também no canal no Youtube a oração é feita pelo Youtube você que deu o nome aqui de Namã escreveu aqui no Youtube já está aqui imprimimos agora os nomes das pessoas que entregaram estão aqui daqui a pouco eu vou colocar aqui no batistério pela fé determinando que haja então a purificação na sua vida amém solta aí por gentileza pastor Renato então pastor Jusimar quando chegou chegou aqui também chegou desde a inauguração desde a inauguração desde o primeiro dia desde o primeiro dia então qual era a situação do pastor Jusimar da família do pastor Jusimar quando chegou aqui no primeiro de março que foi o dia da inauguração em 2020 ah era de dó era de muita dó era do que? de dó de dó por que? ah é uma situação quando você chegou aqui você já tinha empresa já tinha empresa e como que estava a empresa? quebrada quebrada dívida tinha dívida? ah muita dívida mais ou menos mais ou menos 150 mil 150 mil que era impagável que era impagável eu lembro que eu cheguei conversei com o senhor aqui no altar ali na pontinha do altar aí pedi para o senhor para ajudar na obra aí o senhor me perguntou como é que está a situação aí eu expliquei estava difícil nome sujo nome sujo tinha bastante dívida empresa estava ruim estava quebrada a empresa dele no ramo de ferragens tudo sobre ferro né construção tudo sobre ferro e aço ferro e aço é a empresa dele só que chegou aqui quebrada você contou o episódio do almoço contei o episódio do almoço conta conta para as pessoas o que aconteceu ainda na na IURD né lá na igreja a reunião das onze e meia das nove e meia né acabava onze e meia aí nós aproveitamos e fomos no shop no shop daima aí os meninos queriam um lanche a minha esposa também queria almoçar e só tinha só quarenta reais reais na conta e eu avisei falou o que para não exagerar para não exagerar porque não tinha como pagar então tinha que ser no limite aí exagerar nesse dia nesse dia você comeu não comi aí você deixou eles pegarem que não ia dar para eu comer né então eu abri mão deixei eles mas olha hoje hoje ele conta isso ah né ah ele vai contar que a esposa colocou um pouquinho a mais passou do peso e o preço mas você imagina um pai com quantos filhos dois filhos marido homem chega ali para comer tem que falar assim para a esposa coloca pouco pouco porque senão o dinheiro não vai dar tem que ficar sem comer e fazer uma cara de paisagem e falar não é que eu não estou com fome com a barriga honcando chegar para o filho e falar é só esse pedacinho porque não tem dinheiro crendo em Deus ele saiu da igreja ele falou ele estava orando aí ficou quanto a conta? ficou 68 ela já tinha sentado na mesa ela já estava lá na mesa com o prato aí eu fui lá na mesa dizendo não vai dar para pagar peguei o prato e vai eu caminhando com aquele prato levei pela moça vou devolver porque o cartão quebrou falei com ela eu tinha quebrado o cartão peguei o cartão e quebrei ele já que não dá para pagar mesmo eu falei eu vou passar uma vergonha então vou ter que quebrar o cartão e falar que o cartão quebrou eu sentei e ele quebrou mas aí a mulher falou deixa eu ver pegou o cartão passou um durex e colocou na máquina ó que mulher de Deus hein aí coloca a senha coloquei a senha aí ela falou para mim é o problema aqui não é o cartão não é outra coisa aquele dia foi para esquecer foi terrível não chorou e fez o que para pagar lá não pagou não foi humilhar devolveu o prato ah devolveu o prato ninguém comeu não não tinha como tá então você chega aí você chega aqui na igreja hospital da alma assim quebrado dívida de 150 mil 150 mil e aí você faz o voto de ser fiel a Deus como que é tudo mudou a partir dessa imagem desse voto aí que eu fiz essa oração aí eu já tava as coisas já tava caminhando foi um voto do altar de bronze justamente aqui nessa posição aqui é onde eu coloquei tudo esvaziou o cofre da empresa a minha esposa me chamou de doido eu falei tem que ser doido agora eu vou por tudo ou nada na época era quanto o voto é foi um voto de 18 mil peguei cheque juntou tudo juntei tudo fiz um pacote só e coloquei no envelope já ali já tava já com a vida já já melhorando a empresa tava melhorando já mas também mas ainda não tinha pago não dava pra resolver tudo não não dava não as coisas ainda tava indo de engota em gota mas quando eu fui pra aquele sacrifício pra aquele voto voto mas quem falou pra você pegar 18 mil fui eu que cheguei o Jusimar você tem quanto aí pra dar no altar ou foi Deus foi Deus mas foi uma coisa que eu também coloquei a prova de tanto o senhor falar aqui de tanto o senhor falar aqui eu falei um dia aí em casa na hora do almoço vou ver se Deus tá ali mesmo no altar do hospital da alma eu coloquei em prova vou ver se ele tá ali mesmo tanto que o bispo fala que ele tá ali no altar que tem que ficar na dependência dele tem que ficar na dependência dele eu fiz essa prova juntou tudo era 18 mil juntou tudo juntou tudo 18 mil os outros me cobrando isso e aquilo outro mas mudou o que que mudou como tá hoje a bispo hoje mudou tudo entendeu em dois anos pra cá comprei já comprei três carros do ano comprei o jipe genegueixe depois eu comprei o nissan e agora tô com creta que custou 200 mil 2024 nem lançou ele ainda as dívidas graças a Deus a empresa como que tá hoje tem três empresas três empresas três empresas prosperando prosperando graças a Deus hoje não toma mais o prato da esposa não no restaurante hoje não hoje com a minha vontade tem viajado graças a Deus tem viajado nós fomos em Curitiba tivemos lá no Jardim Motânico prosperando prosperando graças a Deus então Deus tá aqui tá aqui agora Deus tá aqui agora eu vi creio que aqui resolve já falei pra ela mandei um áudio aqui pra ela vamos voltar de novo ah mas não tá bom não não tá bom não não vai parar não não tá bom não não tá bom não ainda não está bom Deus tem muito mais com certeza só o começo mas na fé amém amém aprenda entenda que o altar não vai te tomar você não tá vendo Deus aqui mas ele tá aqui ele tá falando com cada um aqui tá falando e operando na vida de cada um você que vindo aqui na igreja fazendo o seu voto de ser dizimista fazendo os seus votos com Deus você já teve evolução resultado hoje você não pode sair daqui sem contar conta conta que Deus vai te dar mais testemunhos a senhora que é Cleonice né Cleide eu confundo é muito é muito Cle ela não tinha cama não tinha sofá ela não por exemplo quem é que viu a reunião de sexta-feira quem viu quem viu ou ouviu quem não ouviu quem não ouviu e por que não assistiu no youtube pelo menos tá vendo como eu pego pelo menos não tinha sofá não tinha cama não tinha mesa chegou nessa situação aí ela faz o voto na época de de quanto? dois mil reais a pessoa que não tem cama não tem sofá não tem não tem mesa na casa dela tudo amarrado dívida impagável ela vai fazer um voto de dois mil é só pra quem crê que o altar devolve multiplicado sim ou não? então você que crê vai só age isso é forte você que crê faça agora anota uma coisa pra você entender que quem tá profetizando falando é o próprio Deus e vai se cumprir o valor do seu sacrifício será o seu dízimo muito em breve aquilo que hoje é o seu tudo aquilo que hoje é o que você tem de maior valor aquilo que hoje é o chão dos seus pés aquilo que hoje é a sua garantia que você vai colocar no altar isso em breve será o seu dízimo e será o seu dízimo por mês daí a pouco pode ser por semana pode ser por dia pode ser por hora pode ser por minuto por segundo por milésimo porque Deus é ilimitado quem crê nisso? você crê nisso? que o seu sacrifício vai ser muito em breve o seu dízimo e aí não tem mais limite porque dízimo pode ser por dia por hora por minuto por segundo por mês e assim por diante você crê nisso? que o seu sacrifício será o seu dízimo é o que eu determino e quem viver verá e quem crê verá isso acontecer nos próximos testemunhos nós vamos ter pessoas assim o senhor disse que aquilo que era o meu tudo que aquilo que era o meu sacrifício muito em breve seria o meu dízimo é o que está acontecendo hoje o que minha empresa está rendendo hoje o meu salário hoje a minha renda hoje o meu dízimo é maior do que o que naquele dia era o meu sacrifício pode anotar porque vai se cumprir amém? fiquem todos em pé para parecer que está no final só para parecer quem chegou depois do início que a gente já tinha pedido dízimo dízimo oferta votos pega nas suas mãos aí você que tem dízimo ou você que vai ofertar semear plantar você vai pegar sua melhor oferta tem aí que Deus te toca você vai colocar aqui no alforje e quem está virtualmente você tem as contas aí para dizimar para ofertar para honrar a Deus e ainda quem está virtualmente e quiser fazer o voto do sacrifício você faz pega aí volta o vídeo depois tem um envelope para imprimir para você orar com a gente seis da manhã e você vai transferir o seu sacrifício depois até o dia 17 ou no dia 17 juntamente com o seu pedido mas pega aí a sua melhor oferta seus votos traz aqui na frente coloca aqui no alforje e aí nós vamos nós vamos buscar pode vir vamos buscar a presença de Deus quem vai ofertar semear dizimar traz aqui na frente quem está virtualmente tem aí as contas ainda em pé se você tem a Bíblia abra no livro de Mateus 22 enquanto isso 22 a parábola das bodas Jesus mandou buscar as pessoas para uma festa e Jesus mandou que viessem vestidas com uma um traje nupcial simbolizando a roupa branca a peça de roupa branca que eu pedi para você vir simbolizando as vestes de nupcias simbolizando só para simbolizar a gente passa os olhos aqui e a gente vê as peças brancas mas a gente vê quem está com a camisa preta quem está com outra cor e você não está sendo condenado por isso não eu disse que quem não tivesse a roupa branca ou talvez esqueceu enfim viesse com o que você tem outros nem sabiam que era para vir com a peça de roupa branca enfim mas por que que eu estou pedindo para você pedir para vir com essa peça de roupa branca quando você passa os olhos você logo vê quem está com uma cor diferente isso na cor da roupa não faz nenhuma diferença no espiritual mas no espiritual é como se Deus ele passasse os olhos na terra aqui ele vai ver quem está com as suas vestes espiritualmente falando brancas alvas como a neve com a sua vida limpa fora do pecado fora do da injustiça fora daquilo que é contrário ao que ele ensina ele vê aquele que está todo sujo que está destoando que está todo errado é muito simples isso então quando a bíblia diz que em todo o tempo as nossas vestes precisam ser alvas brancas limpas Deus está dizendo que em todo o tempo não importa a fase não importa a luta não importa as dificuldades nós temos que nos manter espiritualmente falando limpos nós temos que nos manter fiéis nós temos que nos manter considerando a Deus obedecendo a palavra nós não podemos deixar a contaminação do mundo nos atingir nós não podemos deixar a sujeira do mundo nos manchar nós não podemos ser deformado pelo mundo não é porque o mundo está deformado que a gente vai se deformar mas nós precisamos permanecer vivendo o verdadeiro evangelho lá no versículo 11 de Mateus 22 diz assim entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou ali amigo como entraste aqui sem vestes nupciais que para entrar tinha que estar vestido com roupas nupciais e ele emudeceu ficou calado então ordenou o rei aos serventes amarraio de pés e mãos e lançaio para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos Jesus está dizendo o seguinte que no quesito salvação não tem como infiltrar no quesito eternidade reino de Deus não tem como pegar uma beirinha não tem como escorar em alguém porque vai ser visto para entrar na eternidade Jesus está deixando claro que nós precisamos estar vestidos espiritualmente como ele ordena porque quem não tiver não adianta tentar infiltrar pegar uma beirinha escorar na fé do marido escorar na fé da esposa porque não vai entrar Jesus está deixando claro que a salvação é individual então a peça de roupa branca simboliza uma vida limpa não quer dizer eu estou dizendo que é para simbolizar porque posso estar vestido todinho de branco e estar manchado de pecado então é você entender o seguinte Deus você falar Deus eu quero que o Senhor olhe para mim e veja essas vestes nupciais onde eu estou falhando diga para que eu não fale onde eu estou errando diga para que eu não erre onde eu estou deixando a desejar diga para que eu me conserte hoje depois da reunião das nove e meia nós vamos ter o batismo nas águas batismo nas águas é para pecador que não quer mais viver no pecado batismo nas águas é para pecador que não quer mais errar acabou a reunião você vai trazer uma toalha peça de roupa e vai se batizar vai morrer para o velho homem para o passado e começar uma vida limpa com Deus se submetendo a Deus então não é só o sacrificar no altar é o conjunto é se entregar não é só pegar o segundo boi de sete anos o valor do sacrifício e colocar no altar é colocar a vida é colocar a obediência é colocar a fidelidade você vê domingo nós domingo é o primeiro dia da semana Senhor Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida as mulheres que viram Jesus no domingo da ressurreição foi porque chegaram no túmulo primeiro foram de manhãzinha no túmulo nós acordamos cedo a semana inteira para estar aqui seis da manhã orando outros a semana inteira para trabalhar e já aproveita e ora seis da manhã conosco por que que no domingo para Deus já que eu fiz isso a semana inteira talvez para o meu trabalho que eu tenho que trabalhar por que que no domingo eu não posso fazer para Deus você que já viveu quarenta anos tem quarenta anos aí de idade e dorme seis horas por dia se você somar você já dormiu nove anos da sua vida imagina quem dorme doze você já dormiu você passou nove anos dormindo nós vamos descansar um dia para toda a eternidade nós vamos só desfrutar claro que tem que dormir tem que descansar mas cuidado para não dormir muito você vai perder muito tempo aqui enquanto a gente está aqui é guerra amém na hora que bate o sono vai lá dar uma descansada acabou hoje é tarde mas domingo busca Deus em primeiro lugar busca o reino dele em primeiro lugar as demais coisas serão acrescentadas quando Deus é o primeiro você passa a ser um homem melhor uma mulher melhor marido melhor uma esposa melhor um ser humano melhor você passa a refletir Jesus através das suas ações decisões reações a palavra de Deus tem que surtir efeito quando você sai daqui você que é marido você tem uma responsabilidade de cuidar da sua esposa de ser o provedor você tem a responsabilidade de educar os seus filhos não é deixar o mundo educar não você que que é esposa você tem responsabilidade também se o pecado antes do casamento se ter relação sexual antes do casamento é pecado depois que casa não ter também é pecado sim ou não? qualquer dia vamos chamar só os casais para o pau quebrar na cabeça para resolver isso o cuidar um do outro o somar isso é família não é dividir não não é disputa não não é disputa ontem eu fui comer um lanche com a Ana Cláudia tinha um casal do lado essas mesinhas que ficam muito apertadinhas muito pertinho casal do lado aí o menino contando garoto mas o que chamou atenção foi que no final e pelo jeito ele estava tentando conquistá-la mas no final na hora da conta ele disse assim vamos dividir a conta? eu falei não pode uma coisa dessa se eu sou mulher um cabra desse me chama para comer um lanche no final ele diz vamos dividir a conta? eu digo assim para ele não, não vamos não eu vou pagar eu vou pagar mas você seu vagabundo tu nunca mais me chame tu nunca mais apareça no meu caminho como que pode? hoje o marido divide a conta com a esposa no caso dele não é marido mas tem marido que divide você paga a conta de luz eu pago de água você paga o aluguel eu pago a compra do mês toma vergonha meu camarada é diferente a esposa que trabalha é ajudar o marido nas finanças nas despesas agora eu impor eu vou dividir tem que dividir você paga isso é você e eu pago isso você casou para quê? os modos operandi do passado não mudaram não o homem ser o provedor não mudou não o homem levar a bolsa se está pesada da esposa não mudou não o homem ser cordial tratar bem não mudou não então você quer casar para quê? não entra na minha cabeça um troço desse e se tem alguém assim aqui está fazendo errado o família o família o ser família é ser um só por exemplo quem é a sua família? hoje é seu marido sua esposa seus filhos sua mãe seu pai é parente era a sua família quando você morava lá hoje é parente aí tem gente aqui qualquer coisinha eu vou para a casa da mãe qualquer coisa não sai da casa da mãe não sai da casa do pai e qualquer briguinha em casa corre para a casa da mãe tu não volta mais não vou lá para a casa da minha mãe porque brigou comigo eu com a Ana Cláudia já passamos fome e a mãe dela nunca soube se ligasse para a mãe dela a mãe dela ia mandar dinheiro mas nunca soube que a gente passou fome porque saiu da casa da tua mãe agora os problemas aqui as dificuldades aqui a gente resolve aqui a gente resolve aqui você tem que ser macho para assumir suas responsabilidades e a mulher por si também tem que ser madura não é qualquer coisinha ou tudo que acontece ali que você vai sair falando tem coisas na intimidade minha com a Ana Cláudia que ninguém vai saber porque é intimidade minha com a Ana Cláudia mas tem gente que tudo quer colocar no Facebook tudo quer colocar no Stories tudo quer falar para todo mundo e vai falar para quem não resolve e vai falar para quem não pode ajudar e vai falar para quem só vai fofocar aí depois você reclama todo mundo fala de mim mas você dá abertura porque que a minha família ninguém fala de mim ninguém tem nada para falar porque eu não dou abertura para ninguém não deixa ninguém se meter mas você tudo conta tudo fala e tudo fala parece aqueles velhos velhos que ficam contando a história toda do passado você tudo conta aí depois todo mundo quer quer dar conselho todo mundo quer falar sim ou não aprenda a falar com quem resolve eu sempre digo vamos falar com quem resolve vamos falar com Deus tem coisas que é só com Deus e tem coisas que a família os outros só vão ver na hora que acontecer na hora que o milagre já estiver pronto no processo as lutas você permanece o pai de Gideão só soube depois que Gideão já tinha feito tem coisa que Deus está falando para você é comigo considera faz obedeça que Deus vai te honrar não usa desculpa como muleta não Gideão podia dar desculpa mas é do papai o boi e Deus não sabia e Deus não sabia que era do pai tanto é que Deus falou eu quero o segundo boi de sete anos do teu pai em outras palavras eu não quero nem saber obedeça sua vida vai mudar é isso tem coisa que Deus diz é isso faça que vai mudar agora quer dar desculpa volta para a caverna quem for tímido e medroso Deus falou volta para a caverna volta coloque as mãos no coração feche os olhos entregue-se a Jesus porque já buscamos o Espírito Santo no início da reunião mas agora coloque-se na presença dele dizendo Deus eu quero ter essas vestes limpas eu quero ter a mente purificada lavada meu Deus assim como eu pego esses papéis com os nomes que essas pessoas escreveram e eu vou pela fé mergulhar esse papel aqui sete vezes no batistério assim como o Senhor meu Deus purificou na Amanda Lepra eu peço ao Senhor na vida dessas pessoas no familiar dessas pessoas purifica tira remove toda a Lepra toda a incredulidade todo o pecado toda a malícia todos os maus olhos remove toda a doença remove toda a maldição e que haja salvação nessa casa que essas pessoas meu Deus sejam purificadas pelo teu poder sejam lavadas pelo teu poder e que possam refletir a tua imagem pois pela fé meu Deus hoje que é o quarto mergulho de Namã pela fé eu mergulho esses nomes eu mergulho esses papéis aqui nesse batistério em nome de Jesus uma em nome de Jesus duas em nome de Jesus três em nome de Jesus quatro em nome de Jesus cinco em nome de Jesus seis em nome de Jesus sete vezes e assim meu Deus eu vou deixar esses nomes aqui dentro desse batistério assim como eles vão ficar aqui envolvidos pela água essas pessoas estão sendo envolvidas pela tua presença estão envolvidas pela tua palavra pelo teu poder transformador faça meu Deus com que a obra seja completa na vida dessas pessoas faça com que todos aqui tenham testemunhos das tuas maravilhas da tua grandeza faz essa pessoa entender meu pai que quem chama para o altar do sacrifício é o Senhor faz ela entender que muito mais o Senhor quer fazer quer dar a ela completa a vida dela termina a obra que o Senhor começou que essa pessoa venha desfrutar das tuas maravilhas aquele que não era dizimista que ele passe a ser aquele que parou de dizimar que ele volte que essa pessoa que já tem um voto um pacto contigo de fidelidade abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas sobretudo derrama temor e tremor derrama a salvação derrama a vida eterna meu Deus em o nome do Senhor Jesus quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio então subirei como na mão curado eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar receba a presença receba a purificação de tudo que sou só pra te adorar Senhor 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 quebra o meu orgulho eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor me purifica eu quero ser vivo como na mão do teu poder Senhor